Sou a menina caipira do cantinho do Paraná Eu nasci no interior vendo a viola solar Minha cidade tão linda pra vocês eu vou contar Povo bom e hospitaleiro tem orgulho em falar Aqui tem a agricultura, a pecuária verdadeira Do cantinho do Paraná é a bacia leiteira Com suas mãos calejadas cultivando o nosso chão Com chuva, frio ou calor, o agro não para não Bebo água da vertente e banho no ribeirão Do mato eu tiro a erva pra fazer meu chimarrão Numa roda de viola pontei igual o tião Na noite em luarada essa pegada de virão A nossa cidade tem a origem dos tropeiros Do Rio Grande a São Paulo aqui era o paradeiro Nas margens do Iafó distançavam os boiadeiros Depois seguiam viagem esses heróis brasileiros Nossos soldados lutaram lá no solo estrangeiro Defendendo essa pátria e o povo brasileiro Nossa arma é a viola, a canção e o violão Defendendo a origem, a cultura e a tradição Tem mais de 300 anos a cidade dos tropeiros Cultivando a tradição do folclore brasileiro O nome dela é Castro, ela é mãe do Paraná Somos Aris e Raíssa do Cantinho do Paraná